Música 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 Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Música Música Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Pariu, eu quero descer, estou precisado de me fuder Pariu, eu não quero mais sobre ela Música Música